Maria Baiana falou pra mim que dava conta de racha a lenha. Aí eu falei, Maria, mas então eu quero ver se você racha mesmo, Maria. Pois ela racha mesmo, viu? Ela é retada. Ela é retada. Ela racha mesmo. É isso aí, Maria. Ai, ai, ai. Oi. Isso aí. Isso aí. E esse aqui, será que... Agora descansa um pouco, né, Maria? Eu vou. Descansa um pouco. Vou fazer o racho do serviço ali? É, isso. Descansa um pouco. Rachou mesmo. Falou pra mim, eu racho. Eu racho. Racha. Ah, Maria retada. Graças a Deus. Graças a Deus. Falou que dá conta de fazer até uma casa de pau a pique. Vai fazer. Essas mulheres, essas mulheres retadas. Mãe de 17 filhos. Acostumada, né, Maria? Na luta. Ai, ai, ai. Viva. Salva a força das mulheres. E das mulheres guerreiras. Opa. Mulher guerreira. Maria Baiana. Salva as forças. Beleza. Beleza. Que maravilha, Maria. Deus te abençoa, te proteja, te dê força. Porque a sua saúde é uma fortuna, né, Maria? É. Uma fortuna, viu? Uhum. Fortuna. É isso aí. A gente tem que ser... É. O que minha mãe falou. É. Mulher. Mulher. É isso mesmo, Maria. É isso aí. E ela dá conta mesmo. Achar esse pau aí pra botar no fogão a lenha. É isso aí. É. É isso aí mesmo. Louvado seja Jesus. Pra sempre seja louvado. Amém. Onde Jesus passa, nada embaraça, não. De jeito nenhum. Jesus é por nós. Quem será contra nós? Porque ela tá trabalhando é com a força de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tá trabalhando sozinha, não, né? Viva Cristo Jesus. Então, se você gostou, ó, curtir, se inscrever, compartilhar. Mulheres Guerreira, que topa tudo. Faz serviço de homem, faz serviço de mulher, faz tudo. Não escolhe serviço não, meu filho. Não escolhe serviço não. Não escolhe não. Ah, beleza. Racha mesmo. É acostumada. É acostumada. Salve Cristo Jesus.